Oitavo jogo, oitavo jogo e último do dia. Oitavo jogo, oitavo jogo, oitavo jogo. Oitavo jogo, oitavo jogo, oitavo jogo. Oitavo jogo, oitavo jogo, oitavo jogo, oitavo jogo. . 1. Tchau, tchau. Gustavo não deixou, quatro, um, vai mirar de novo, errou, errou, vai ajuntando, vai bater no gueto. Okuba. Vai bater no gueto. Não é bom ser, isso também não passou. Vai bater no gueto. Vai bater no gueto. Não sei se isso. O que é isso? 9 Lucan Muita força Vai devagar Muita força Muita força Pegou o efeito contrário Muita força 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 Mas dá para Muita força o que é uma coisa que eu tenho? o que eu tenho? e o que eu tenho? o que eu tenho? vamos lá ai, aqui eu vou pegar o teu caro Obrigado. Obrigado.